No final do mês de setembro, o Povo na TV mostrou a reclamação dos usuários da linha 630, que faz o trecho do Taquaro Sul Grande. Leila Maria disse na época que os usuários chegaram a fazer um abaixo-assinado para pedir o retorno do horário do ônibus para as seis e meia da manhã, porque os trabalhadores estariam chegando atrasados. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana informou que o caso seria levado para a decisão do Conselho de Trânsito e Transporte. O que ocorre é que os usuários continuam insatisfeitos. Nesta quarta-feira, uma nova reclamação chegou ao WhatsApp do Povo na TV. Desta vez, foi a Marciane Moreira Barbosa que fez um novo apelo à Prefeitura de Palmas. Ela disse que os usuários precisam de solução urgente para o problema.